LAR E FAMÍLIA com Sheila Lima Sheila chegando pra mais um LAR E FAMÍLIA hoje falando sobre maneiras de fazer o seu cônjuge se sentir amado nós temos vivido aqui em uma sociedade tão egoísta nos ensina de diversas formas que o importante é sermos felizes e esquecemos que num relacionamento quando os dois se comprometem a fazer o outro feliz no fim essa reciprocidade faz com que os dois realmente sejam felizes mas eu resolvi trazer aqui algumas maneiras simples de que o outro se sinta amado amado por você então anota as dicas da Sheila aí primeira dica conheça a linguagem de amor ou seja, como o seu amor se sente amado ou amada segunda dica é será que no meio do dia você já mandou uma mensagem carinhosa pra ele ou pra ela sem cobrar nada, sabe? só pra dizer que ama, que tá com saudade ou pra perguntar se tá tudo bem terceira dica seja sempre atencioso, atenciosa nós podemos ser atenciosos em várias situações principalmente nas conversas mais profundas quarta dica cumpram os planos que vocês fazem juntos nada melhor do que passarmos dias, meses, anos fazendo planos e depois conseguirmos realizar isso reconecta o casal vocês têm sonhado juntos por aí? quinta dica sabe aqueles dias que você percebe que seu amor não está bem? pois é quando seu amor não estiver legal não estiver bem com ele mesmo pergunte se há algo que você pode fazer pra que ele ou que ela se sinta melhor sexta dica todo mundo gosta de receber elogios, certo? pois é elogios sinceros são depósitos emocionais que nós podemos fazer a quem amamos então comece a elogiar hoje mesmo amigos amar de verdade é uma escolha diária e o amor pode mudar tudo escolha amar até a eternidade quem um dia você já começou a amar aqui nós não estamos falando sobre a sua obrigação de fazer o outro se sentir amado não é isso não mas de você compreender que nos sentirmos amados é bom demais e isso sem dúvidas deixa a vida muito mais leve pense com carinho e se desejar mais dicas sobre o seu relacionamento corre pro instagram arroba casaisemterapia underline beijos da cheilinha e se inscreva no canal sameis o